Power World já perdeu mais de 1 milhão de jogadores na Steam, um número bem expressivo de jogadores, entretanto, ainda assim o jogo conta com mais ou menos 600 mil pessoas online, um número absurdamente grande para o jogo também. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, sobre o futuro do jogo, sobre a normalidade dessas quedas ou não, vamos falar um pouquinho sobre o Power World, o jogo que eu acho que foi o jogo que mais fez sucesso e vai fazer sucesso esse ano, provavelmente, apesar de vários outros títulos bem bacanas, né? Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o like, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo. Bem, eu acho que basicamente toda vez que um jogo faz muito sucesso, algum tempo depois, principalmente quando o foco dele é 100% single player, eu venho aqui comentar sobre esse assunto, o mesmo aconteceu com Hogwarts Legacy na época, as pessoas acham que jogos ali com esse tipo de foco não podem perder jogadores, como se fosse algo totalmente anormal, você perder players depois de um tempo, né? Sendo que é a coisa mais comum que acontece. E no Power World isso daí já está acontecendo, né? O jogo teve seu hype ali por janeiro e tal, e agora, algumas semanas depois, simplesmente, né? O número de jogadores já caiu bastante, o dia ele tinha batido 2 milhões e 100, um número muito alto, e caiu agora, né? Está ali na faixa dos 600 mil, o que ainda é absurdo, né? Até porque se um jogo lança hoje e ele bate 600 mil, ele é considerado um verdadeiro sucesso. E esse é o Power World agora na baixa, então assim, sucesso absoluto demais para o jogo, né? Então, ainda assim, o jogo contém muitas pessoas jogando, muitas pessoas ali vidradas no jogo, né? E assim, isso é normal dentro do Power World ali, isso acontecer? Cara, eu sempre estou acompanhando aqui números de jogadores e etc nos videogames e tal, E um tempo atrás, né? Quase um ano atrás ali, o Hogwarts Legacy aconteceu isso. Um mês depois, ele perdeu lá não sei quantos, foi 70, 80% dos jogadores. Algo estritamente normal, né? Porque o que acontece? Pelo menos o Power World, ele também, ele cai nesta linha meio de Hogwarts Legacy. Porque assim, por mais que ele seja um jogo que sim, tenha, né? Servidores, você pode jogar multiplayer ou co-op ali, né? Ele não é aquele jogo que é 100% centrado nisso, você pode jogar provavelmente 100% sozinho se tu quiser. Então, é diferente de você comparar um Power World com um CS, onde o foco dele é manter os jogadores sempre online ali, constantemente, com conteúdos e etc. O Power World, ele está mais para um jogo single player com elementos de multiplayer, né? Um jogo de sobrevivência nesse quesito. Então, isso vai acontecer. Ainda mais que o Power World, ele está em Early Access, né? Então, a galera vai jogar, vai testar, vai brincar com o conteúdo. E aí, uma hora vai acabar. Ele não tem, tipo, infinitas horas de conteúdo ou infinitas coisas dentro do game, né? Embora ele tenha uma quantidade de conteúdo interessante para um jogo Early Access, ele seja um jogo bem funcional, apesar de alguns probleminhas por Early Access, ele ainda assim é um jogo ali que, né, tem meio e fim e ele pode até, dependendo, acabar meio rápido. Por que dependendo, acabar meio rápido? Porque também, né, jogos de sobrevivência, no caso até do Power World, ele não tem ali uma história. Você não tem uma história 100% single player. Você tem as torres que você enfrenta ali, os caras e tal, mas você não tem uma narrativa, nada do tipo dentro do jogo. Então, o jogo fica mais, né, o foco dele, na verdade, é mais esse. É você pegar lá, capturar os bichinhos e construir, né? Só que chega um momento que você está meio que satisfeito. Você construiu o que você queria, você craftou os itens que você queria. Às vezes, você nem precisa pegar o level máximo ali do jogo que você fez, explorou, capturou os bichinhos ou capturou o Jet Dragon ali, talvez, que você queria, que era um lendário bacana, né? Existem formas até de você capturar esses bichos de um jeito um pouco mais tranquilo, mesmo não tendo o level altão, né? Você explorou, brincou com o jogo, sei lá, gastou cinquentinha horinhas aí brincando. Pô, você vai fechar o Power World? Você vai falar, beleza, estou satisfeito, acabou o negócio aqui. E é essa a proposta do jogo, né? Só que, claro, a gente precisa ver como é que vai ser na questão próxima de futuros updates. Porque, como o Power World está em Early Access, né? Ele é um jogo que, embora ele tenha essa semelhança com o single player, a galera entra, joga e para, ele é um jogo que ainda não está pronto. Então, ele vai lançar mais coisas, né? Os próprios desenvolvedores do jogo, eles já falaram, já mostraram ali imagens, mostraram toda a roadmap, coisas que vão vir, como novos paus, novas ilhas, novos conteúdos e etc. Então, tudo isso vai depender, assim, o que eu acho que vai acontecer no futuro do Power World, né? Eu acho que eu já até tinha comentado isso aqui em outros vídeos para a galera que acompanha todos aí. O jogo vai ter uma queda, ele vai cair mais de 600, né? Vai ter lançamentos aí, Final Fantasy, outros lançamentos aí, né? Seja multi-plataforma, seja, enfim, o Helldivers agora está fazendo sucesso, por exemplo, na Steam lá. Então, assim, a gente vai ter outros lançamentos, o jogo vai cair, ele vai cair para 300, ele vai cair para 200, ele provavelmente pode cair até para 100 mil, né? Só que o que vai acontecer? Quando, a partir do momento que os desenvolvedores forem lá e vão lançar um novo update para o jogo, né? Vão lançar uma nova atualização para o Power World, dependendo desse tamanho dessa atualização, essa galera toda vai retornar para ver essa atualização e aí você vai ter um boom de novo. Eu não acho que ele vai bater novamente 2 milhões como ele bateu, mas ele vai ter um boom dependendo. Vamos supor que saiam ilhas novas, 50 bichinhos novos, que seja. Pô, a galera talvez volte ali para jogar, para brincar, mecânicas novas, updates, né? Que vão sendo lançados para o jogo e aí a galera que parou vai e volta para o Power World. Isso daí é a coisa mais comum que acontece, né? Que é quando simplesmente você tem isso de conteúdos e tal, né? Se a gente tivesse um contador, sei lá, do Diablo, por exemplo, eu não duvido que isso seria algo muito igual, né? O jogo lança, faz sucesso, tem, sei lá, 200 mil jogadores. No final, vai ter 50, 40, 30 mil e aí lança uma season nova, com certeza esse número volta a dar uma mini explodida de novo. Ele pode não alcançar o pico que ele alcançou anteriormente, mas ele volta a ter mais jogadores. Então, basicamente, para mim, essa é a visão do Power World, né? Isso vai acontecer, ele vai perder jogadores, né? E depois ele vai ganhar jogadores novamente, né? Eu ouvi muita gente falar como se isso fosse um fracasso para o jogo, sendo que isso é um círculo totalmente natural para esse tipo de jogo, principalmente um jogo que não tem uma narrativa expressiva, é mais um... é meio que sandbox ali, né? Então, ainda assim, você acaba tendo pessoas tendo tempos bem relativos em relação a terminar o jogo ou não. Eu ouvi muita gente falar que, argumentar, né? Como se essa perca de jogadores fosse, tipo, ah, isso quer dizer que ele iria tomar o posto de Pokémon, ia pegar o posto de Pokémon e estar perdendo os jogadores. Mas, amigos, se a gente tivesse também contadores ali de jogadores de Pokémon, é porque a gente só tem essa informação na Steam, né? As outras empresas não dão. A gente provavelmente teria isso também. Seria aqueles um milhão de jogadores ali, né? E beleza, né? Jogou, zerou. Eu mesmo joguei ali o Pokémon Scarlet, joguei e zerei, mano. Acho que eu tinha terminado ali em um pouco mais de uma semana ali. E aí? É isso daí, o círculo, né? Pokémon também provavelmente acontece a mesma coisa, a galera não fica infinitamente jogando, né? É porque a gente não tem esses dados. Só que, como eu falei, né? O Power World, ele não é um competidor direto do Pokémon. Embora sim, ele atraiu muito o público do Pokémon. Eles são jogos bem diferentes. Eles são jogos em plataformas diferentes. O Pokémon não vai acabar por causa de Power World. E, sei lá, Pokémon ali mudar alguma coisa também não vai impactar em Power World se eles mantiverem uma boa atualização no futuro. Né? São jogos que não impactam um no outro, basicamente. Eu não sei nem por que inicialmente tem essa briguinha. É, tá tendo até briguinha agora. Porque a galera, tudo lá, a galera quer pegar as coisas e arrumar a tretinha, né? Então, tipo, Helldivers agora tá fazendo sucesso e o Power World tá caindo. Tem gente tretando com Helldivers. Um jogo não tem nada a ver com outro, mano. Não é um shooter, outro é um jogo de sobrevivência ali, né? De crafting. É muita loucura as brigas que a galera arruma. Mas, basicamente, é isso daí, né? O futuro do jogo é esse. É isso que eu imagino pro jogo, né? E é normal. Vai perder e vai perder bastante jogadores. Ainda mais se eles demorarem a atualizar. Quanto mais demorar a atualizar, mais esse número vai ver ali a galera despencando. E, provavelmente, dependendo se as atualizações forem legais e interessantes, né? O jogo vai voltar a ter aquele boom. Tudo vai depender de como a empresa vai gerenciar o jogo, né? É um jogo early access. Então, você tem que... Você tem quase um sistema meio que... De jogos como serviço nesse quesito, né? Porque é um jogo que tá... Vai mantendo... Vai trazendo atualização ainda. Ele vai trazendo atualização até o produto final. Então, eles têm que saber gerenciar muito bem isso. Mas, basicamente, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um beijo, um abraço. Um beijo, papo. Até a próxima aí. Tchau, tchau.